Eu fazia mil reais em um dia, mesmo assim eu fali. Deixa eu te contar essa história nesse vídeo. Então vamos lá, vou te contar aqui nesse vídeo, essa história eu já contei isso algumas vezes, mas eu vou te contar aqui com mais detalhes. Eu acredito que uma das formas da gente aprender é com histórias, com experiências e tal, então por isso que eu quero compartilhar isso com você. Só antes de te contar, já quero te convidar para participar do workshop do Desbloqueio aos 10 mil. Desbloqueio aos 10 mil. Você sabe, nos últimos vídeos eu tenho comentado aqui com você que agora o meu objetivo com você aqui é te ajudar a ganhar, a fazer 10 mil reais por mês. E nesse workshop eu vou falar absolutamente tudo na minha visão que é necessário nesse sentido. Tanto mentalidade como formas práticas de você fazer esse valor, esse workshop vai acontecer dos dias 11 a 15 de janeiro. Tem um link aqui abaixo para você se inscrever gratuitamente. Então vamos lá, deixa eu contextualizar, antes de contar a direta atividade, deixa eu contextualizar. Primeiro, eu tinha um emprego tradicional, isso eu devia ter uns 19 anos mais ou menos, eu era ajudante de eletricista. Eu tinha feito um curso de eletrotécnica, é um curso técnico de eletricista, só que eu não tinha muita oportunidade na empresa que eu trabalhava e tal. Ganhava na época um salário mínimo, acho que o salário era 700, alguma coisa. E, enfim, era um negócio meio, eu me sentia, não vou dizer que era meio, mas eu me sentia às vezes meio humilhado assim, sabe? Que era, você não podia nem tomar banho, tinha que voltar para casa fedendo dentro do ônibus, enfim. Era uma coisa que estava me chateando bastante e aí em um momento eu decidi sair. E quando eu saí, a primeira coisa que eu decidi fazer, a primeira atividade por conta própria, vamos dizer assim, foi ser eletricista, porque eu já tinha o conhecimento, embora na empresa eu era ajudante, mas eu já conseguia fazer, prestar serviço de eletricista e tal. E eu comecei a fazer isso, comecei a anunciar, na época anunciava em outros formatos, a internet não era tão popular como é assim hoje. E eu comecei a ter ali alguns clientes e tal. Só que aí, depois, eu não lembro como, não sei se eu vi alguma propaganda em algum lugar, me chamou a atenção, pensei, pô, beleza, está aqui, eu estou conseguindo ganhar um pouco mais do que eu ganhava antes, mas mesmo assim era pouco, né? E me veio na mente, ou enfim, eu vi em algum lugar a oportunidade de trabalhar com instalação de equipamentos de segurança eletrônica, tá? Câmera, alarme, esse tipo de coisa, era uma coisa que tinha relação com o que eu fazia, mas eu precisaria aprender, precisaria fazer curso e tal, e entrei num curso lá para aprender sobre isso. Aprendi mais ou menos, tá? Não, não, é, bem mais ou menos mesmo, e já comecei a divulgar aquilo, né? Falei, ó, eu instalo câmera, alarme e tal, e como que eu divulgava, né? A principal forma de eu divulgar, na verdade, era indo de porta em porta, tá? Então, eu pegava, normalmente eu pegava um ônibus, ia até, eu morava na região metropolitana de BH, né? Pegava um ônibus, ia até o centro de Belo Horizonte, aí ali pegava o metrô, né? Que era mais barato e tal. Aí eu ia em alguns bairros melhores, assim, que eu, pelo menos na minha cabeça, eu achava que eram melhores, bairros que eu já tinha trabalhado na empresa, né? Como ajudante de eletricista e tal. E eu fui, comprei, eu tinha comprado lá uma câmera com uma televisãozinha, assim, pra pessoa, pra já mostrar pra pessoa, os cabos e tudo mais. Então, eu ia de porta em porta, né? Bati ali no portão da pessoa, no interfone, enfim, e ofereci ali o serviço. Falei, olha, você sabe, né? Que tá muito perigoso, não sei o quê. Imagina você, quando a pessoa chamar aqui, você já conseguir ver do portão, lá de dentro, você já vê quem tá aqui fora e tal. E tinha, ali eu já mostrava, né? Isso aí, enfim, não sabia muito bem vender na época, mas isso aí, com certeza, é uma coisa que me ajudava a vender, né? Já mostrar pra pessoa como seria. Eu conseguia fazer vendas nesse sentido. E fazendo esse trabalho, não era incomum fazer mil reais em um dia, né? Por quê? Porque eu já oferecia o produto, tanto a instalação como o produto, né? Então, eu comprava normalmente os produtos no Mercado Livre e era, por exemplo, tinha um produto que era, o produto que fazia a gravação, né? Então, a pessoa, você colocava lá a câmera e tinha um produto que fazia a gravação ali, né? Um equipamento. Esse equipamento, nas lojas tradicionais, era vendido por, por exemplo, uns mil reais, né? E eu comprava no Mercado Livre, normalmente, pegava lá do mais baratinho e era 350 reais, por exemplo, né? Então, só ali, só naquela brincadeira, só na venda, vamos dizer assim, aí eu vendia normalmente pra pessoa por 900, vamos falar assim, né? Então, só ali eu ganhava uns 500 reais, só na venda, fora a instalação, né? E aí, fazia isso tanto pra câmera, como na questão do alarme, a mesma coisa. Nas lojas, vendia por um preço, eu pegava aquele preço da loja, falava pra pessoa, Na loja tá tanto, fazia até mais barato que na loja, mas comprava na internet. Então, entre a venda do produto e o serviço em si, fazia ali na média mil reais, né? E, cara, isso sete anos atrás, né? Hoje, mil reais em um dia, continua sendo uma coisa, lógico, bem considerável, mas sete anos atrás era mais ainda, né? Como eu tô dizendo, acho que o salário era 700, alguma coisa, então era um salário e meio em um dia. Só que mesmo assim, né? Eu tinha na mão um negócio muito próspero, mas mesmo assim, né? Aí, esse é o ponto principal, né? Eu quero te contar o que aconteceu. E assim, eu cheguei a... aí isso eu fazia lá em Belo Horizonte, depois mudei pra cidade que eu moro hoje, né? Que é uma cidade mais... fica a 100 quilômetros, mais ou menos, de BH. E aqui eu comecei também a prestar esse tipo de serviço e fiz uma parceria com uma loja aqui e tal. Nossa, tinha tudo pra dar muito certo, tá? Fiz o principal evento da cidade, a parte do monitoramento. Mas, mas, em um momento, de uma hora pra outra, eu simplesmente cansei daquele negócio. Sem nenhuma explicação. Na verdade, tinha uma explicação, mas era assim, eu precisava de ajudantes, né? Precisava de pessoa pra trabalhar. E eu contratava as pessoas, né? E os caras não iam. Simplesmente não iam. E aquilo foi me chateando, foi me deixando frustrado, foi tal, tal, tal. E eu, simplesmente, em um momento, falei, cara, não vou fazer mais isso. Não quero fazer uma coisa que dependa de outras pessoas e tal. E desisti daquilo. Era uma coisa, assim, que... Ah, beleza, tinha alguma justificativa, mas... Vamos dizer assim, o benefício que eu tinha era muito maior, né? Do que a dor, vamos dizer assim. Era uma coisa que eu até conseguiria fazer sozinho. Era um pouco mais difícil, mas eu conseguiria. E pelo retorno valeria a pena. Mas, hoje eu entendo, né? Muito bem. O que que eu... Por que que eu desisti daquilo? Por que que eu não fazia? Falta de merecimento. Eu não me achava merecedor de ganhar mil reais em um dia. Muito louco isso, né? Então, antes eu não ganhava mil reais em um mês. Sabe? Então, às vezes eu vejo... Alguns jogadores de futebol, por exemplo, falam isso, né? Por que que muitos caras, às vezes, piram? O cara tá ali, às vezes, ganhando mil reais por mês, numa categoria de base, ele já entra pro profissional ganhando vinte, trinta. Depois já passa pra cem. Você fica meio louco, você não tá preparado praquilo, né? E eu realmente não tava mentalmente preparado. Especialmente nessa questão de merecimento. Tá? Depois, né? Eu fui percebendo que era isso. Mas a falta de merecimento não me deixava fazer mil reais por dia. A falta de merecimento pode te impedir também de fazer dez mil reais por mês, que é o meu objetivo com você. Muita gente, muita, muita, N pessoas, N pessoas tem essa dificuldade do não merecimento. E é uma coisa que, assim, é escondido, né? É uma coisa que muitas vezes você não percebe. Por isso que vai ser importante você participar desse workshop, né? Onde eu vou mostrar pra você, no primeiro encontro do workshop, vai ser exatamente assim, Olha, o que que hoje pode estar te atrapalhando a ganhar dez mil reais por mês, né? E eu vou destrinchar com você essa parte de merecimento e outras coisas, tá? Não tem como. Se você não sente merecedor de um valor, no nosso caso aqui, dez mil reais por mês, de duas uma, ou você não vai ganhar, ou você vai ganhar e vai dar um jeito de perder, tá? Depois eu vou compartilhar. Eu tenho outras histórias relacionadas a questão de merecimento e tudo mais, em outros vídeos compartilho com você, mas o fato é esse. Quando você se sente não merecedor, ou você não ganha, ou se ganha, de alguma forma você vai se sabotar e vai perder, tá? Compartilha comigo aqui abaixo. Pode ser que você tenha alguma experiência com relação a isso. Já aconteceu com você de você ter tudo na mão, assim, de falar Nossa, tá aqui uma oportunidade pra eu ganhar dez mil ou mais e você se sabotar. E você, de alguma forma, perder aquela oportunidade? Comenta aqui abaixo, através dessas experiências, né? Pode ser que alguém se identifique e fale, nossa, isso já aconteceu comigo também. E aí, a identificação, muitas vezes, é o primeiro passo pra você mudar. Então, compartilha aqui comigo. E mesmo, né, se você passou por isso ou não, fez sentido essa conversa? Faz sentido isso que eu conversei aqui com você? Gosto muito de saber. Então, deixa aqui nos comentários. E se fez sentido, dá aqui também um like no vídeo. Não deixe de participar do workshop, do Desbloqueio aos 10 mil. O passo a passo pra você destravar a sua mente pra fazer pelo menos 10 mil reais por mês neste ano de 2021. É isso que eu vou conversar com você nesse workshop. O link pra se inscrever gratuitamente tá aqui abaixo. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.